O Presidente, antes de mais, por dar-me-se contra a minha torna abordagem para si indivíduo. A minha noite de salva tudo, colegas abordagens, desde o primeiro dia de abertura da sessão e passei no mar, e tem um novo clima, três minutos, e tem um esforço de tudo, colegas e deputados, não concentrando o que é essencial, não se quita muito, não debati assuntos de interesse e de preocupação de nova população. A minha casa é como aquilo a que está alinhando com essa intervenção com a Câmara da Uri, que a minha casa é absolutamente gratidora. Fabiá, e fazia uso de termos que para mim tem só um objetivo, o populismo. O populismo confunde a opinião de Guindes, que tenta levantar naquele quadro de bota abaixo sem qualquer tipo de ganhos nesse processo. Presidente, que caso 1 de fevereiro, o PAGC posiciona de forma muito clara que condenamos atos de violência, mas não exige, para de facto, e tem um trabalho sério que naturalmente esclarece-se que é que não aconteça. Ora, cá nós, enquanto representantes do povo, não terei dificuldade de distinguir. Distinguir. Pui em causa a existência de forças na terreno, cujo esclarece-se que há que mandato e que forças, então não terei dificuldade, de facto, de poder representar o povo elegido. Essa, ele me fica muito clara. A mim, cidadão, domínio de São Asprego, teve o privilégio, de facto, de dirigir um governo em nenhum momento daqueles solicitado, nem menteve o missão estrangeiro. Mas, estava ali, o missão estrangeiro, e na quadro de simissão, e na uso restrito de competências que quita a missão terá uma, um abstrago conjunto de elementos que há para o Brasil. Se aquilo aprendido a comunhar, e era ilegal, e era desproporcional, ou era evitável, e era de competência de titulares de órgãos de soberania, que eu tomo aqui uma pequena decisão. Pensa com aquilo que o deputado de Nascimento está na TV, e para essa solicitação de forças que estão a terreno, vai ser acompanhado de um mandato e de uma missão clara. Se não me insistir, interrompe-se. Para haver com um outro tipo de debate, de sua maneira comum, e comenta em mim, se está disponível, a mim também, parte de bancária que me pertencei, me está disposto a qualquer debate que me fez. A debate que eu fumo, muito obrigado a as linguagens que capazes de me apontar, mas eu apontar, de uma vez. Muito obrigado. Muito obrigado. Presidente, eu tenho de nos... Que que é que é o meu nome? Não, não. Não, eu tenho de nos... Por favor, eu tenho de nos... Não, presidente, eu tenho de nos... E algo assim. Carmo, carmo. Não, não, punta-se no dança, perdi-nos. Não, não, punta-se no dança. Não, não, punta-se no dança.